Mais um vídeo, o tutorial do Baixa Aqui está começando e o assunto agora é o seu drive de CD ou DVD. Vamos mostrar uma série de problemas que podem acontecer e as possíveis soluções que você pode seguir. Se você coloca um disco e simplesmente nada acontece, isso é provavelmente um problema de leitura da mídia e não do drive. Pode ser que o disco esteja riscado, sujo ou simplesmente seja incompatível. Teste o disco em outro drive e veja se funciona. Outro problema bastante comum, você aperta o drive e nada acontece. Neste caso, a solução é abri-lo manualmente. Use um clipe desse de papel, coloque o arame nesse pequeno buraco que você está vendo e empurre com um pouco de força até que a gaveta se abra. Ela vai se abrir um pouquinho, então você puxa o resto com a mão. Tire o disco e empurre a bandeja de volta para o lugar. Se o drive não abrir do modo convencional, o problema pode ser interno. Agora, se o drive parece funcionar normalmente, mas ele não lê nenhum disco, pode ser que a lente esteja suja. A melhor recomendação é utilizar um disco próprio para isso. Ele tem pequenas cerdas que removem sujeiras que possam obstruir a leitura. Se você preferir fazer a limpeza manual, remova a unidade de disco e use um cotonete seco. Passe ele suavemente na lente e não se esqueça, não toque com mais nada na lente, apenas a ponta do cotonete. Outro problema possível é o drive não gravar mais. Isso pode acontecer por dois motivos principais. A primeira acontece quando você instala algum software gravador e ele, de algum jeito, altera o registro e os drivers do Windows, impossibilitando que o gravador funcione. Se desconfia disso, desinstale o software em questão, limpe o registro e tente novamente. A outra possível causa do problema envolve a compatibilidade dos drivers. Se isso aconteceu quando você instalou uma nova versão do sistema operacional, pode ser necessário esperar por alguma atualização. E é muito simples executá-la. Veja como. No menu iniciar, clique com o botão direito em computador e clique em propriedades. Nessa tela, clique em Gerenciador de dispositivos. Clique no símbolo de mais ou de seta, ao lado de unidade de DVD CD-ROM, para expandir a lista. E isso vai mostrar o seu drive. Clique com o botão direito sobre ele e em Atualizar driver. Se o caso é mais grave e o seu drive nem mesmo liga, talvez haja algum problema nas conexões. Primeiro, entre na BIOS e confira se o drive é listado. Caso contrário, ele provavelmente está desligado. Verifique todos os cabos que estão conectando o drive ao computador. Se possível, troque-os e tente usar novamente. Se nada do que foi mostrado aqui resolveu o problema, então você deve trocar o leitor, caso ainda esteja na garantia, ou então levarem algum técnico para fazer o conserto necessário. Esperamos ter ajudado você com mais um vídeo. Até o próximo! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.